Sabe quando um contrato termina, aleluia, e a imobiliária liga pra você ou o proprietário diz, olha, o contrato terminou, vai querer renovar, aleluia, aí você diz, quero, eu gostei da casa, eu gosto desse bairro, eu pretendo continuar mais tempo por aqui, aleluia, aleluia, hoje o Espírito Santo de Deus, ele vai forrar a mesa diante de você, e vai perguntar, olha, o contrato terminou, vai querer renovar, vai querer renovar,